O que você tá chorando? Eu já parei chorando. Eu já parei chorando. O que você tem? Conversa comigo. Sabe aquele dia que você não tá bem? E aí às vezes chorar alivia. E aliviou? Uhum. Mas aliviou tudo e ainda tem que chorar mais? Ah, não sei. Acho que aliviou tudo. Te amo, hein? Também. Te amo muito. Você ganhou até carinho da sua cunhada. Você viu que delícia. Até fiquei com ciúme. Ficou? De mim ou dela? Não sei, ué. Das duas, né? Você falou que não ia chorar e tá saindo uma lagriminha do seu olho. Não é pra chorar. Não vou pra chorar. Nós estamos aqui com você. Eu, você, o bebê, a savana, com a nossa família. Tá bom. Tá tudo aqui. Te amo, Josê. Eu te amo, Josê. Lembra quando a Ana falava assim? Eu te amo, Josê. Vem cá. Não vou chorar, não. Não vou chorar, tá? Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. E aí... Obrigado.